O do Brasil é do Brasil! Leandro Damião escorando um cruzamento que veio da direita. Ele fez a função dele e o Jean recebeu como se tivesse passado a vida inteira jogando. Vamos ver no show do intervalo. Pedir aquela linha que tira tudo da dúvida lá vem o Brasil. Olha o toque! GOOOOOOOL! É do Brasil! Brasil! Leymar é o nome dele! Recebeu em profundidade e ajeitou bonito. Meio de lado assim, meio com calcanhar. Deu um toque por baixo na bola. Tirou inteiramente a chance do goleiro Galarza. Saiu pra comemoração. O Zico foi mais ou menos assim, né? Puxou com o calcanhar e bateu. Olha o cruzamento, a chance pro gol! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Neymar de novo, numa linda a bola do Jadson, e o Neymar, aí Neymar, não precisa simular, não precisa cair, não precisa nada, tem futebol demais, Paulinho tá por ali, a bola veio no Paulinho, toca a bola o time brasileiro, Paulinho jogou com o Pato, tocou na frente, olha o gol, olha o quarto gol, Gol, é do Brasil, 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 Leandro, é o nome dele, que jeito melhor de um menino estrear na seleção brasileira, Aos 46, jogada bonita em Paulinho, Pato, Osvaldo, toque de bola, chegou, não deu chance pro goleiro, parece nem acreditar.